Olá, amantes da Astronomia Observacional, quem fala aqui é Marcos Calil, do programa momentoastronômico.com.br, seu guia de observação do céu noturno. E conforme falamos na semana passada, aqui estamos nós novamente para falar o que você poderá observar no céu da sua cidade durante os dias 4 de setembro de 2018 a 11 de setembro de 2018. Vamos lá, principais eventos que eu destaco aqui para essa semana são diversos, mas muitas chuvas de meteoros, você vai ver aí alguns meteoros riscando o céu da sua cidade, se atenção, se você mora numa cidade sem poluição luminosa, se for uma cidade com baixa poluição luminosa, até vai dar para ver alguns. Agora, se você mora numa cidade com poluição luminosa, não perca seu tempo, porque não vai dar para ver, tá ok? Mas não fique triste, porque no final desse vídeo eu ainda vou falar quais planetas você poderá observar a olho nu, aí sim. Se você mora numa cidade com poluição luminosa ou sem poluição luminosa, tanto faz, porque vai dar para ver tudo a olho nu, tá bom? Para cá, chuvas de meteoros, não use telescópio, não use binóculo, use uma cadeira de praia e fica olhando para essas chuvas aí. Fica olhando para os meteoros que eles vão riscar o céu. Isso na cidade sem poluição luminosa, tá bom? Agora, se você tem um telescópio, aí vai ser legal. Vai ser legal ver os planetas por telescópio ou então a olho nu. Se você tem um binóculo, não adianta querer ver os planetas, porque serão pontinhos da mesma forma que se vê a olho nu aí no céu da sua cidade. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos para o nosso software conhecido como Estelarium. Ok, aqui está o Estelarium e já vamos aí de quebra colocar uma chuva de meteoros. Quais são elas? Quais são elas? Todas essas aqui, tá bom? Então, eu vou falar o seguinte, sobre a Gama Aquarides, que acontece na noite de 7 de setembro, podendo ser observada na noite de 6 de setembro ou até 9 de setembro, tanto faz, tá bom? 8 de setembro também, tá? Você poderá ver por volta das 8 horas, iniciar sua observação por volta das 8 horas, alguns meteoros, cerca de 4 meteoros a cada 1 hora, riscando o céu da sua cidade, tá bom? Então, essas outras 4 chuvas aqui, eu vou falar numa paulada só daqui a pouco. E depois eu falo sobre os planetas que você pode observar olho nu no céu da sua cidade. Então, vamos lá. 8 horas, 7 do 9. Aliás, é feriadão, né, gente? Olha lá, feriadão, né? Você já pode ver aí alguns meteoros. Eu estou colocando 7 do 9, só que não é 4 horas da manhã. Vamos colocar aí as 20 horas. 20 horas, ok? 20 horas. Para onde eu vou olhar? Eu vou olhar para o horizonte leste. Essa é a nossa referência, tá, gente? Olhou para o horizonte leste, só se pôs lá no oeste, vire 180 graus, você vai ter o horizonte leste e espere mais ou menos umas 8 horas. Por aí, você já vai ter esta chuva de meteoros. Não são essas duas, tá? Essas duas são outras chuvas de meteoros que, apesar de estarmos no período de observação, o máximo já se foi. Aqui, não. Aqui, o máximo será dia 7, 7 de setembro no feriado, tá bom? Mas se quiser, ah, fechou o céu, está chovendo, mas na outra noite abriu. Então, você pode observar, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá, gente. 20 horas, horizonte leste, erguei um pouco a cabeça. Você já vai ver alguns meteoros riscando. Como é uma observação olho nu, numa cidade sem poluição luminosa, se você vai viajar para o interior, por exemplo, ou para a praia, quem sabe na praia, lá naquela praia, não tenha nenhum posto de luz, você vai ver meteoros riscando aqui. Então, pega uma cadeira de praia, um cobertorzinho aí, se precisar, e um cafezinho, e olha para essa região do céu. De quebra, fica até o final que você vai ver alguns outros planetas também, tá bom? E essa chuva de meteoros, você vai poder observar que, veja, a cada hora que se passa, ela vai ganhando altura, e quando chegar mais ou menos 22 horas, tá ok? A gente vai ter aí próximo do ponto mais alto em relação ao observador, tá bom? Então, veja que Marte está próximo dela, também é legal de ver, daqui a pouco eu falo dele, tá? Aí, 23 horas, meia-noite, já cruzou a linha meridiana, tá? Aqui é o norte, ponto mais alto em relação ao observador, você está olhando bem alto no céu, está surgindo alguns meteoros aí, né? É cerca, mais ou menos, alguns meteoros aí no seu céu, se você estiver numa cidade sem polícia luminosa, uma, duas horas da manhã, essa constelação vai se caminhando para o horizonte oeste, e você está muito afim de observar o céu, três horas, quatro horas da manhã, quatro horas da manhã, acabou a observação dessa chuva, quatro horas, não, na verdade, cinco horas, tá? Por volta das cinco horas, tá bom? Beleza, essa é uma, aí, uma boa recomendação para o seu feriadão. Agora, entre nove e onze de setembro, nós teremos quatro chuvas acontecendo na mesma região do céu. Então, ao invés de ser só cinco meteoros a cada uma hora, a gente pode chegar a ver vinte meteoros por hora riscando o céu, uma vez que, se considerarmos, todas essas chuvas de meteoros uma próxima da outra, tá bom? Ah, mas aí, como é que eu faço? Eu vejo dia nove, depois eu vejo dia onze? Não, você pode ver entre, por exemplo, dia oito, olha lá, ainda o feriadão, hein? Olha lá, dica do feriadão, né? Entre dia oito pro dia nove, eu posso entrever nove para dez, e quem sabe eu vejo tudo isso aqui, junto aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar dia dez, já que é uma data intermediária entre as duas, entre essas quatro chuvas aí, tá? E eu vou colocar aqui duas da manhã. Ah, mas eu posso começar a observar meia-noite? Pode, mas você não vai ver todas as chuvas na sua plenitude. As duas, você já vai ver todas elas. E como é que eu localizo? Vamos lá, estou olhando para o horizonte leste, Olha que espetáculo! Quem são essas? Uma, duas, três? Haha, três Marias! Então, eu olho as três Marias, e seguindo em linha reta, passo pela constelação do Touro, por essa estrela bem brilhante chamada Aldebaran, passo próximo das Pleiades, uma aglomerada estelar, que nós estamos aqui, visível a olho nas cidades com baixa, ou nenhuma poluição luminosa, em cidade com poluição luminosa, dependendo de onde você estiver, você até vai ver essa manchinha no céu, e continuo em linha reta, e vou cair nesta região, aqui do céu para o lado norte. Então, está, veja, mais para o lado norte, às duas da manhã, do que para o lado leste. Usa uma bússola, ajuda sim, uma bússola ajuda. Tem até aplicativo de celular que tem bússola, então, três Marias, sigo reto, vou cair aqui próximo do norte, e aí eu vou ver as constelações de Perseu, a constelação do Triângulo, Ares e Peixe. Você viu tudo isso aí no céu, né? Não, lógico que não, né? Há imaginação por parte dos astrônomos, mas agora eu vou desenhá-las e vou colocar para você aqui. Perseu, Triângulo, Ares e Peixes aqui, ó. É bem nessa região, que nós vamos ter a chuva, essas quatro chuvas de meteoros acontecendo, tá? Aqui na constelação de Peixes, tá ok? Mais próximo de Ares do que Triângulo, uma outra chuva de meteoros, e aqui é essa aqui na constelação de Perseu. Para quem entende um pouquinho de céu, vai ver que aqui a gente tem o quadrilátero de Pegasus, formado por essas quatro estrelas. Então, estará entre o quadrilátero de Pegasus e as três Marias, tá? Para quem não entende de céu, duas da manhã, tá? Olha para o lado norte aqui, entre norte e leste, erguendo um pouco a cabeça, tá bom, gente? Atenção, galerinha, lá do sul do Brasil, tá? Essa distância entre a relação da linha do horizonte e o radiante da chuva de Perseu vai ser bem pequenininha. O que eu quero dizer é que quem estiver no sul, esse radiante aqui, esse radiante aqui, vai estar bem aqui, depende, quanto mais ao sul, eu estou gravando aqui para São Paulo, então vamos imaginar que eu estou pegando um avião rápido para o sul. Esse radiante vai cada vez mais descendo em relação à linha do horizonte e você vai ser cada vez mais prejudicado quanto mais ao sul estiver. Por isso, quem estiver lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? Não fique triste, porque você não vai ver essa chuva de meteoros. Pode até ver um aqui surgindo para cá, para lá, mas é bem raro, tá bom? Agora, quem estiver ao norte, vou pegar um super avião e ir para o norte. este radiante, em relação à linha do... Opa, bagunça aqui. Em relação à linha do horizonte norte, ele vai estar cada vez mais para cima. Então, a galera do norte, nordeste, super privilegiado, porque vai ver esse radiante bem alto no céu, tá bom? Então, isso é tipo da constelação visível para a galera do norte e nordeste. Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, vai ver sim, tá? Mais próximo da linha do horizonte, requer um horizonte mais livre de interferência, de poluição luminosa e etc e tal, tá bom? Muito bem. Agora, o melhor horário de observação, veja, quatro da manhã. Quatro horas da manhã, você tem a máxima altura dessa constelação, o melhor é o momento de observação de chuvas de meteoros e as outras aqui também bem alto no céu. Então, olhando para o lado norte do céu, você vai ver esses meteoros. Serão cerca de, juntando as quatro chuvas, serão cerca lá pela noite de 10 de setembro, mais ou menos, Uns 20 meteoros a cada uma hora. Agora, gente, repito, você mora numa cidade com poluição luminosa, está numa cidade com poluição luminosa, não observe, não perca seu tempo para observar isso. Mas se você quer ver as três marias, por exemplo, que vai estar bem alto aqui no céu, tá? Se você quer observar planetas, aí sim, tudo bem, tá? Mas aqui, especificamente para isso, não. Agora, se você está em uma cidade sem poluição luminosa, observe o céu, porque é muito bonito e de quebra verá alguns meteoros, tá bom, gente? Bom, e por falar em planetas, vamos lá, quais são os planetas que eu posso observar durante esse período de 4 de setembro até 11 de setembro, tá bom? Então, olha lá, eu coloquei 4 de setembro, vamos colocar, isso vale, gente, para o feriadão aí, tá? Tá? Então, tudo que eu vou falar vale para o feriadão inteiro, é esse período. Olha que legal, só se pôs, só se pôs, olha um pouco, deixa eu tirar as constelações, vamos lá, sai aqui, sai aqui, despolui, beleza, só se pôs, olhei um pouco para cima, vejo o ponto prata, prata, brilhando muito forte, não tem quem brilhe tanto quanto ele, este é o planeta Vênus, conhecido como estrela d'alva, mas não tem nada a ver com estrela d'alva, tá, gente? E, porque d'alva, porque é de manhã, ah, mas estrela vésper, também não tem nada a ver, é o planeta Vênus, ponto, acabou, muito bonito de ser observado, tá, ok? 18 e 30, você já vai conseguir ver Vênus e um ponto azul próximo dele, é a estrela espica da constelação da Virgem, muito bonita, olha que bonita, essa constelação aqui é o Corvo, bonita, né? Mas vamos lá, não é dela que eu quero falar, vem lá, então eu estou com Vênus e espica, 19 horas, 19 horas, deixa eu pôr aqui, 19 horas, 19 horas, ok, 19 horas ainda estou com Vênus no céu e erguendo a cabeça, eu vou ver o planeta Júpiter, Júpiter, às 19 horas, vai estar entre a linha do horizonte, o oeste e o ponto mais alto em relação ao observador, tá ok? E se eu erguer a cabeça bem alto, mas o ponto mais alto em relação ao observador, próximo dele, às 19 horas, eu vou ver Saturno, então teve uma amiga minha, desculpa, eu não lembro o nome dela, mas ela mandou aí nos comentários, falando assim, ah, eu não consigo ver Saturno, vi todo mundo, vi Vênus, vi Júpiter e vi Marte, mas não vi Saturno, então agora é uma excelente oportunidade, durante os dias 4 até 11, Saturno, às 19 horas, estará passando pelo ponto mais alto do céu em relação ao observador, então aproveite para ver Saturno, tá? Vesta não dá para ver o olho nu, beleza, continuando nossa observação, só que agora eu vou para o lado oeste, tá? Leste, perdão, o lado leste do céu, erguendo a cabeça, eu vou ver Marte, um ponto vermelho muito brilhante no céu, não dá para confundir, tá? É Marte. Então veja, ao mesmo tempo que a gente consegue ver algumas chuvas de meteoros, que eu citei anteriormente, também dá para ver esses planetas aí, tá ok? No início da noite, tá? Beleza, legal, legal, isso para outras chuvas de meteoros, Aquarides, tá? para essa aqui, de Aquário, que é às 20 horas, eu já vejo ainda de quebra os planetas, beleza, agora vamos ver um pouquinho o seguinte, galerinha que tem telescópio, tá? Você tem um telescópio? Legal, então vamos por aqui, vamos fazer um page up, essa tecla aí que a gente quase nunca usa, serve para alguma coisa de vez em quando, e olha lá, olha o que você vai ver com o seu telescópio, Vênus em fases, é, senhoras e senhores, meninos e meninas, a gente consegue ver o planeta Vênus como se fosse uma luazinha assim, tá? Não é só a privilégio de Vênus isso não, Mercúrio também dá para ver, só que Mercúrio a gente não está conseguindo ver a olho nu nesse período, tá? Então se você tem um telescópio, você consegue ver Vênus em fase, com binóculo não vai ver isso, tá bom? Não adianta. Bom, muito bem, muito bem, aí, vamos lá, e que mais eu consigo ver com o meu super telescópio? Ah, um simples telescópio, não precisa ser super não, você vai ver Júpiter e as luas de Júpiter também, e o Europa, Calixto e Ganymedes, ah, mas eu só estou vendo Ganymedes, e o Europa, cadê a Calixto? Por exemplo, se eu virar um dia para o outro, olha lá, Calixto, Europa, Ganymedes e Io, tá bom? Eu consigo ver eles aqui, tá bom? Então, lembre-se que você vai ver uns pontinhos pratas perto de Júpiter, esses pontinhos são as luas de Júpiter, super legal, e também vou conseguir ver Saturno no céu, peraí que aqui eu, opa, deixa eu voltar aqui, eu coloquei dia 1 do 8, né? 9, você viu como muda? É, muda sim, beleza, põe aqui, ok? Eu tenho que pôr no software, aqui no estelar, e page up, um page down, para a gente ir até o planeta Saturno, cadê Saturno? Vamos lá, subindo ainda a cabeça, bem alto no céu, 19 horas, durante os dias 4 a 11, estaremos no planeta Saturno, e aí se você tem um telescópiozinho legal, adivinha, você vai ver os anéis de Saturno, tá bom? Agora gente, cuidado, tá? Não pensa que você vai ver um negócio assim, gigante, enorme, assim, com seu telescópio, não, isso só nas imagens lá de softwares, tipo, perdão, de internet, tá? O telescópio Hubble, e aí os caras fazem um Photoshop, e fica bonito de ver, tá? Você vê um negocinho mais ou menos assim, dependendo do seu telescópio, tá? Que dá para diferir os anéis, tá? Dá para diferir os anéis, tá bom? A divisão de cassine, que é essa parte que não tem, que a gente não consegue observar, e tal, tá? Esse vazado aqui no meio, tá bom? Muito bem, gente, agora para terminar esse vídeo, para terminar a nossa gravação, vamos lá, que horário que esses planetas vão se pôr, tá? Então, essa é a dúvida nossa aí, quais são os horários, até que horário que eu consigo observar todos esses planetas que estão aí no céu. Então, vamos lá, voltando, eu estou no norte, eu quero ir para o oeste, muito bem, 19 horas, tá aqui, Vênus, então vamos lá, vamos começar, 19 horas, estou olhando Vênus, Vênus vai se pôr por volta das 21 horas, tá bom? Júpiter vai se pôr por volta das 22, até umas 22 e 30, beleza? Agora vamos lá, Saturno, Saturno vai se pôr no horizonte oeste, por volta das 2 da manhã, e Marte vai se pôr por volta das 4 horas da manhã, tá bom, gente? Bom, essas foram as informações, se você gostou aí, dá um like, divulga para os seus colegas, me siga aí no Twitter, arroba Marcos Calil, tá? E vamos passar para frente, provavelmente semana que vem, eu começo a fazer alguns hangouts, nessa mesma pegada, do que observar durante a semana, só que de segunda-feira, tá? Ainda estou definindo os horários, estou me ajustando nos horários, mas a ideia é que a gente isso vire uma rotina, que toda semana eu gravo, que você pode observar aí no céu da sua cidade, e se tudo der certo, olha, torço muito de fazer um hangout aí para a galera, para a gente poder aí até tirar as dúvidas, tá bom? Novidades estão surgindo, mas em breve eu falo. Grande abraço, bons céus para todos nós, e valeu!